Adesivo X, o agente adesivo mais poderoso conhecido pelo homem. Apenas eu, o brilhante barão Zemo, poderia imaginar usá-lo para levar os Vingadores intrometidos a um final pegajoso, de uma vez por todas. Munido em torno da minha cruzada grudenta, havia um terrível grupo de supercriminosos. O Homem Radioativo, o Cavaleiro Negro e o Derretedor. Juntos formamos os Mestres do Terror. Em breve, o destino dos Vingadores estaria selado. Ok. Ainda prefiro o barão Zemo do MCU, cara. Muito melhor. Meus agentes fizeram bem em esconder os tubos do Adesivo X na cidade. Tudo que era preciso agora era achá-los e ativá-los. Vamos lá. Já vi que tem umas paradas aqui, já, mano. Já fomos, já. Não importa o obstáculo. A Hidra sempre alcançou suas metas. Mesmo que o manual de campo da Hidra não mencionasse nada sobre pularem todos de loja. Lembro-me de contemplar a deliciosa ironia do nosso magnífico plano mestre. Abaixo, lado, tá. Com o poder do Adesivo X, a cidade que se tornou tão ligada aos Vingadores, em breve encontraria os Vingadores ligados a ela permanentemente. Com o Chino dos Vingadores lá. Magilores. Vai lado baixo, cima, tá. Lado baixo, cima. Pronto. O barão Zemo tá estranho, hein. Eita, Homem de Ferro clássico. Os Vingadores começaram a chegar. Primeiro foi o Homem de Ferro, cujas tentativas desorientadas em nos deter apenas tornariam nossa vitória mais gloriosa. Cadê o Homem de Ferro? Eita, Homem de Ferro. Ida! Aqui! Eita, Homem de Ferro. Eita, Homem de Ferro! Muito pior! Eita, Homem de Ferro. Eita, Homem de Ferro. Abertura O Cavaleiro Negro, um poderoso guerreiro, consumido apenas pelo desejo de vingança contra seus adversários. Ah, minikit, pô. Aí sim, porra, mano. No outro a gente nem pegou nenhum minikit, né. Que isso, cara. O maluco é... Só detona ele lá, ó. O Homem de Ferro não foi páreo para o nosso poder combinado. Os mestres do terror o forçaram a recuar com o rabo entre as pernas de metal. Sempre achei que as aparências pudessem enganar. Para aqueles com conexões à Hydra, pode-se encontrar o poder em qualquer lugar, até mesmo escondido bem à vista. Ah tá, é o Barão Zemo. Vai lá, Zemo. Vai lá, Zemo. A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção! Vamos lá, vamos usar aqui o... Só joga, pum, beleza. Vai detonar ali o negócio e a gente consegue passar. Fala, buéia. Café. Pegar ali, não é o quê? Ah, é só... Caraca, pô, você é meio burro? Baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo. O Thor. Então veio o poderoso Thor. Seu martelo era conhecido por ser imbatível. Mas nós testaríamos isso. Vamos lá, Thor. Cadê você? Nem mesmo o meu trovão poderia nos deter. Eu diria que, por Asgard, ele tentou o que podia. Hã? Bem no estante da vitória, com a cidade de joelhos, nosso plano maligno desmantelou. Aqueles vingadores ardilosos haviam trocado minha cola por solvente, libertando os prisioneiros. No entanto, eu sigo inabalável, pois eu, Zemo, nunca me rendo. É meu destino governar e eu... Espera. Aquilo é uma bomba de fumaça. Eu pegarei vocês, vingadores. Me aguardem. Porra, esse é bem mais curto que os outros, cara. Enfim, Mestres do Terror, tá aí. Completado, cara. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E assim, agora a gente finalizou aqui, finalmente, Lego Vingadores, cara. O próximo, a gente já sabe, vai ser algum jogo Lego. Provavelmente vai ser os Marvel Super Heroes 2. Então, aguardem e confiram, beleza? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.